E eu só quero, eu só quero, e você só quero, só quero, Eu 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 só quero, Em você, em você, estou me levando A sala do trono mostra tua beleza Que é o peito a face Me leva a sala do trono Você pode dar mais de você Mostra tua beleza Porque pode dar mais de você Quero ver É para o Deus Todo-Poderoso Que te criou, que te fez, que te faz Que realiza os teus sonhos E não louva, louva Se for mal, fala com ele na intimidade Eu só quero, eu só quero Vem Jesus, eu só quero, eu só quero Vem Jesus, eu só quero, eu só quero Vem Jesus Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero Eu só quero, eu só quero, eu só quero, eu só quero Algo de Deus Apenas adore Aleluia Porque não adianta nós ir para a igreja, não dar lugar É verdade Não falar, não orar Aí depois nós chega e murmura ainda Mas murmura contra Deus Acontece isso, incrível Que aconteceu comigo Então eu falo Se você pisou na casa do Senhor Adora Adora Amém Amém? Amém Amém Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém Trocar nos fios Dos seus cabelos Deus de fogo, Deus de fogo Que te chamo a pena Eu nunca vi O justo mendigado pão Nem sua descendência Passa com mim De brisa de fogo O barão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear De brisa de fogo O barão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear De brisa de fogo O barão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear De brisa de fogo O barão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Quando qualquer general Você tem que aprender, você tem que adorar E uma broma de roupa que vencerá Se você tem olhos dirigidos pode conectar Faz descer o barral e proteger de lá na bola Eu me pego, esse é o Deus que dá-lhe dor Eu te vou, sapato te vou Olha o recuo, mas desceu e deu Arranho de guerra lá no céu Se desvisa de fogo, o barão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrinha Se desvisa de fogo, o barão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrinha Se desvisa de fogo, o barão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrinha Se desvisa de fogo, o barão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerre Foi no bastão general Te chamar Você tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de boca Que deseja Se você tem olhos Que o Jesus pode contemplar Mas esse parão É pra descente lá na glória Glorificado Esse é o Deus Sinal de Deus Eu de fogo Sacado de fogo Olha o renojo Mas desceu Miguel A canjo de terra Lá no céu Te brisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Te brisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Te brisa de fogo O varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Aleluia! Exato ao Senhor, em nome de Jesus Aleluia! Eu agradeço por uma rica oportunidade Mas eu creio, vou falar pra vocês aqui Não venha Desanimado Amém? Não venha desanimado Porque que Cristão ele vence na oração Pode ter certeza O crente ele vence na oração Cristão vence na oração Não adianta nós pensar Pensarmos que vamos vencer na força física Não adianta nós pensar Que vai vencer calado Não tem como Quanto mais você Fica calado, mais prova você vai passar Mais provação Você vai ter Então vamos Orar Seja crente Seja crente Porque o mundo é voluntário de Deus Amém? Eu sempre agradeço pela rica oportunidade Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não está passando mais uma oportunidade Sim, não está pregador Amém? Vou passar para o nosso irmão Desta noite Que está fazendo aquilo que o Senhor Tocar no coração dele Amém? Amém, Jesus Glória a Deus! 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 Eu salto nos mostro da gloriosa paz Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Onde? Deus está neste lugar, este lugar, Deus está neste lugar, este lugar. Eu sinto o santo me revelar Que Deus está nesse local Põe um anjo aqui Senhor, põe um anjo lá Põe uma terra e outro no altar Os filhos dançam o lugar para operar Com toda autoridade os demônios expulsar Com toda autoridade os demônios expulsar O que eu estou sentindo aqui agora E Deus está nesse lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora E Deus está nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar Deus está nesse lugar, nesse lugar O Espírito Santo me revelar Que Deus está nesse lugar Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Queria chamar o Dom Aqui na frente Vem cá Em nome de Jesus Amém Volta aqui meu querido Vem cá Tem o microfone Dicionando aqui Pastor Pode pegar um ir Em nome de Jesus Igreja Eu estava ali no campo E Deus me incomodava Sabe Em Apocalipse 3 Versículo de número 14 Em diante Você vai entender Por que que eu quero trazer Nesse versículo Essa mensagem Essa palavra Uma carta da igreja de Laodiceia Uma mensagem Sabe Em que todo mundo conhece O Douglas até cantou uma música aqui Cantou um hino aqui Que vai trazer menção sobre Este capítulo da Bíblia Que vai dizer as seguintes palavras Tu não és nem morno Não és nem quente Nem frio Mas se morno estiveres Vumitar-te-ei da minha boca Eu fui entender isso Na minha vida Quando eu tive Duas discussões Até com a nossa pastora Cheira E a pastora Cheira Trazia isso na minha vida A pastora Ednei Senão pode misturar Com certos tipos de coisas Com certos tipos de pessoas Eu fui entender Estas coisas Quando ela sempre me falava Comigo Olha Portas se fecham Na tua vida Simplesmente porque Muitas das vezes Tu está no lugar Onde Deus não esquece Que você esteja E eu naquela teimosia Sempre falava com ela Falava Olha Eu não abro mão De pregar Para algumas pessoas Que eu devo pregar E ela falava assim Mas ainda não é o tempo E eu quando eu comecei A entender isso Comecei a praticar Certas coisas As portas verdadeiramente Se abriram na minha vida Porque a Bíblia Vai nos dizer Neste mesmo capítulo Da Bíblia Vai nos dizer As seguintes palavras Né Eis que estou à porta E bato Se abris a porta Entrarei e cearei contigo E você também comigo Então estamos prestes Estamos no tempo Em te abrir Tira a porta Do nosso coração E o fim Esse alcançará O direito de ceiar Com o Senhor Naquele grande dia É o que está escrito na Bíblia Então como está o teu coração Aqui nesta noite? Eu comprei o Douglas aqui Para simplesmente Para mais uma vez Sabe? Ele louvasse este hino E eu queria que toda a igreja Se colocasse de pé Sabe? E que a gente cantasse Verdadeiramente Para o Senhor Nesta noite Eu não sei como está o teu coração Mas eu sei que nesta noite O Senhor está batendo A porta Aleluia Eu queria que o Douglas Ministrasse este hino Para que entre o rei Para que entre o rei Amém Jesus Como está o teu coração Nesta noite? Será que as portas Do teu coração Estão fechadas? Estão trancadas? Estão encerradas? Porque eu aprendi Com o nosso ex-pastor Né? O Douglas Congregamos juntos E eu aprendi Com o nosso ex-pastor O seguinte Que o Senhor Fez todas as coisas A chave da vida E da morte Está na mão dele Mas ele fez uma coisa E te entregou a chave Que é o teu coração Se ele está batendo a porta É porque a chave está contigo Então é o momento De você abrir a porta Do teu coração Para Jesus entrar Verdadeiramente Glória a Deus E entre o rei Jesus Rei da glória Eu bato meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Ele é o rei O rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei O rei da glória Ele é o rei da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu rei Rei da glória Quem é O rei da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Será que tu pode glorificar O nome do Senhor Ele é o rei Será que tu pode glorificar O nome do Senhor Ele é o rei Aleluia Aquela que pode O nome de Jesus Que trouxe a tua Bíblia Abre a tua Bíblia comigo Segundo descreve O médico evangelista São Lucas É o Deus Aleluia Capítulo de número 5 Versículo de número 2 Lucas 5 2 Em diante Posso ouvir Deus Lucas Capítulo 5 Glória a Deus Versículo de número 2 Em diante 5 2 Em diante Enquanto tu procura com as mãos Não é proibido Não é proibido A glória a Deus Na sem vida Enquanto a glória É glória que sobe E a glória que desce Aleluia Aleluia A Deus Lucas Capítulo 5 Versículo de número 2 Em diante Todos encontraram? Aleluia Todos encontraram? Aleluia Assim diz a palavra do Senhor E viu dois barcos Junto à praia do lago Mas os pescadores haviam descido deles E estavam lavando as redes Entrando ele Num dos barcos Que era o de Simão Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra E sentando-se Ensinava do barco As multidões E quando acabou de falar Disse a Simão Vaze-te ao lago E lançai as vossas redes Para a pesca Ao que disse Simão Mestre Trabalhamos a noite toda Aleluia E nada apanhamos Mas Sobre a tua palavra Repete isso comigo Mas Mas Não, muita gente Cora o barulho Mas Mas Sobre a tua palavra Sobre a tua palavra Lançarei Lançarei As redes Só até aí Pode tomar o teu assento Glorificando o nome do Senhor E o nome do Senhor Amém? Glorificado e exaltado Seja o nome do Senhor Glória a Deus Antes de Iniciarmos aquilo que Deus colocou no meu coração Eu quero contar um breve testemunho à igreja Neste dia Aconteceu Comigo no dia de hoje No dia de ontem, aliás Quando eu me dispus A seguir as ordenanças que Deus pediu Que Deus mandou Que Deus mandou Que eu fizesse Com que eu deixasse Algumas coisas de lá E seguisse uma direção oposta Daquilo que eu estava fazendo Aconteceu exatamente Como a pastora Cheira me disse Você passou a direita Muitas coisas Portas se travam Portas se fecham Porque você está Porque você está dando uma direção oposta Está fazendo a obra de Deus Mas está carregando um fato Está carregando coisas Está pisando em lugares Que não é para pisar Está indo em lugares Que não é para ir E hoje uma democida Muito grande E as portas se fecham Ainda ontem Quando eu falei Mas meu Deus Agora eu já estou na posição Aí a pastora Já falou comigo Ainda dias atrás Se não me engano Na segunda-feira A pastora já falou Comigo Olha as portas Agora vamos abrir Foi assim Glória a Deus E ainda no dia de ontem Eu recebi um telefonema Eu fui para poder fazer biometria De um serviço Que eu estou começando a trabalhar Com a carteira assinada Para a glória de Deus E quando eu voltei Recebi um telefonema Para ir fazer um orçamento Só que é um lugar muito difícil Um lugar que eu olhei assim E falei Meu Deus É só um milagre do Senhor Para poder trabalhar neste lugar Aí quando foi ontem à noite O camarada me ligou Falou Vem para cá Você vem aqui amanhã e tal E uma outra mulher Veio me cobrar alguns valores E eu falei Meu Deus Misericórdia Eu liguei para a pastora Quando eu liguei para a pastora A pastora cheia Ela estava com uma voz Meia cansada Uma voz não cansada E eu fiquei sabendo De uma notícia Em que ela não estava Vindo para casa Estava vindo para o hospital Tinha acontecido um fato Com uma das filhas dela E aí estava o homem rico Descendo do monte Voltamos para o monte Para poder interceder Pela vida da pastora E pela filha dela E aqui eu comecei Eu me preocupo muito Eu comecei a ficar ansioso Falei O que está acontecendo lá Meu Deus E eu ligava A pastora não atendia E eu comecei a pensar Deus está nas tuas mãos Deus está no controle E aí eu tinha falado Na parte da manhã O cara me ligou de novo Falou Cadê você? Eu falei Olha Eu estou em casa Ainda mais costa Está indo aqui agora Falei Você sabe uma coisa Eu vou pegar o ônibus Vou pegar o ônibus Lá do alto da Ana Cruz E vou descer E vou descer na porta da frente Eu acho que eu tenho nove reais No banco Chego lá Eu tiro esses nove reais E para passar E para passar E para outro ônibus Mas o ônibus Não tem fiscal Vou dele E aí Olha só para você ver Como é que são as coisas Peguei o ônibus do 1 94,07 E fui Quando eu entrei dentro do ônibus Que eu sentei Na porta da frente Aí fiquei lá quietinho Falei assim Olha Da hora Eu deixei Eu falo com o motorista Conto pela minha história E isso Só que quando entrou Então um amigo meu Que eu tinha evangelizado Falei assim Olha pastor Tudo bem Falei tudo bem Meu querido Falei vamos passar Eu falei Senhor meu irmão Eu tenho que ir no centro ainda Para tirar o dinheiro Para eu poder conseguir Passar a passagem Então vou ter que descer Que ele falou Vem comigo pastor Eu vou pagar a sua passagem Aí ele foi Passou o cartão Quando ele passou o cartão Que eu sentei lá atrás Aí quem me entra Dentro do ônibus É o fiscal Aí eu olhei Ele para a camina Eu falei Camina Você está na maior Eu entrei no ônibus Sem dinheiro E eu ia descer Para a porta da frente Só que entrou um fiscal Mas um amigo meu Para a minha passagem Eu entrei Tudo bem Aí a camina Eu falei Glória a Deus Glória a Deus Quando eu desci no centro Estava passando outro ônibus Eu falei Meu Deus E agora O cara me ligando Peguei o ônibus E falei Vou ir Chegar lá Liguei para o ônibus Falei assim Olha eu estou sem dinheiro Quando chegar aí Você me passa o dinheiro Para poder pagar a passagem Ele falou assim Beleza Só que aí aconteceu De novo Subiu um outro rapaz Esse outro ônibus Assim passando o dinheiro Vem aqui para trás Eu preciso conversar com você Vamos passar E ele foi pagando E a passagem de novo E aí eu sentei lá atrás Com ele Para conversar E ele explicando as coisas E quando ele me explicava as coisas Sabe Eu comecei a falar com ele Grandes coisas Comecei a pregar ainda mais para ele E eu comecei a vir E a sentir a glória de Deus Naquele momento E aí Para resumir toda a história Sabe Para resumir toda a história Eu fui daqui Até um certo lugar Lá na Copulha Sem ter dinheiro Como o Senhor sabe Colocando todas as coisas Na hora No lugar exato Na hora certa E para a glória de Deus Eu voltei de lado Com o serviço fechado Sabe Para a glória de Deus Voltei de lado Com o serviço fechado Ou seja Quando a gente se coloca Na posição em que Deus Quer que a gente esteja As portas Verdadeiramente se abrem As coisas de Deus Começam Sabe A acontecer De uma maneira sobrenatural Sem a gente entender Eu sempre pregava Sobre isso A glória de Deus Vida com Deus Não é para entender É para a gente Viver as coisas de Deus E muitas vezes A gente fica Com o coração ansioso Sabe A gente volta o coração Prende o coração Em coisas terrenas E esquece de viver Sabe De confiar em Deus Eu criei um grupo De WhatsApp Aqui no pessoal da igreja Que vi a pastora Marinalva Que mandou um livro Um salvo Lá nesse grupo Estava escrito assim Ele eleva meus olhos Ao ponte De onde virá O meu socorro O meu socorro Venha do Senhor Que fez os céus E também a terra É somente confiar no Senhor Porque o Senhor Tem grandes coisas Para cada um de nós Amém No capítulo 1 Vai descrever As seguintes palavras Primeiramente No livro de Deuteronômio Vai dizer Sobre um certo homem Chamado Moisés Moisés é levado Até um certo monte Guia o povo Pelo deserto E é levado Até um certo monte Quando ele chega Aquele monte O Senhor mostra Para ele Todas as terras E o Senhor mostra Para ele Tudo aquilo Quanto o Senhor Iria dar Para todo o povo dele Só que há um detalhe A palavra de Deus Se cumpre E a promessa Que ele fizer Que ele falou assim Com Moisés Olha Eis que você verá E contemplará Com os teus olhos Toda a terra Que eu vou te dar Ao povo de Israel Porém você Não adentrará Dentro dessas terras Tudo aquilo Que Deus promete Ele cumpre Tudo aquilo Que Deus promete Ele cumpre Ah se você Não está entendendo Deixa eu falar Mais especificamente Tudo que Deus Te prometeu Deus há de cumprir Tudo que Deus Falou por você Deus vai cumprir Moisés então Sobe até a ponte E quando ele Contém Agora a terra Ele vai e morre Quando Moisés morre Deus então Levanta um outro livro Chamado Josué Josué então No capítulo Primeiro do livro Josué Se não me engano No versículo Número 3 Ou número 2 E em diante Vai dizer as seguintes Palavras Mais uma promessa Do Senhor Não só para Josué Mas para toda a igreja Eis que onde você Colocar as plantas Dos seus pés Herdará esta terra Por herança A gente as vezes Não entende O tamanho Que é esta promessa A gente não entende O mover de Deus Sobre esta promessa Hoje no lugar Que eu estive Para poder fazer Esse orçamento Quando eu estive lá Alguns dias atrás Eu olhei e falei Meu Deus É impossível De eu pegar Esse serviço De eu trabalhar Neste serviço É impossível Sabe Quando eu estava lá Para ver o serviço Tinha seis empreiteiros Lá empreiteiros Sabe Pessoas renomadas Pessoas que estavam lá Sabe Pessoas Engenheiros Tontifilas Que estavam lá Para pegar o mesmo serviço Mas quando eu coloquei Abrando os pés Eu falei Senhor É impossível Mas eu quero Trabalhar aqui Porque o Senhor Falou que o Senhor Vai me honrar Para Deus Aleluia Todo lugar Em que você Colocar a planta Dos seus pés Herdará esta terra Mulherão Assim foi a promessa Que Deus fizera A Abraão A Abraão Cumprindo a promessa Dele Falando Eis que tão grande Será a tua descendência Abraão E as promessas De Deus Elas se estendem A Isaac A Jacó E a toda descendência Do Deus Deus vive Eis aqui O povo Deus vive Há uma promessa Sobre a nossa vida Sobre a minha vida Sobre a tua vida Que vai se cumprir Mas voltamos Ele da palavra de Deus O capítulo Do número de Josué O livro de Josué Ele vai nos trazer A existência Uma história Em que eu quero trazer Nesta noite Para o coração Da igreja Entenda A Bíblia nos revela o seguinte Josué Capítulo de número 6 Josué vai E toma E cerca A cidade de Jericó Os muros de Jericó Estão agora Acerrados A gente do povo A Bíblia diz então Que o povo deve rodear A cidade Por seis, sete meses E trazendo ali Cânticos e gritos Glorificando E exaltando Trazendo aquilo Em que o nosso irmão Dá uma prata Aqui nesta noite Os muros Daí fora Podem estar Cerrados Podem estar altos Podem estar Impossíveis De serem Transpassados Aos nossos olhos Terrenos Mas entenda Uma coisa Quando você Deixa de ver as coisas Com o olho Terreno E começa Tchau Tchau